Oi, minhas lindas, tudo bem? Eu sou a doutora Cris, eu sou médica ultrassonografista e eu queria dar continuidade no nosso Outubro Rosa. Tem mais uma dúvida de mama. Já falei sobre nódulos, cisto, dor nas mamas, nódulos suspeitos, câncer e tem uma dúvida também que é muito frequente. Quando eu tô fazendo o ultrassom de vocês, vocês sempre perguntam assim pra mim Doutora Cris, qual que é melhor? O ultrassom ou a mamografia? Gente, não existe esse negócio de melhor, tá? O ultrassom vai fazer o que? Ele vai procurar nódulos, cistos, tumores, alterações na prótese mamária e o que a mamografia vai procurar? Nódulos, cistos, alterações nas próteses mamárias, tumores ou seja, o ultrassom e a mamografia procuram a mesma coisa. Eu sempre falo pra vocês, vocês ficam meio achando estranho, mas eu tenho que falar sempre a verdade Não existe exame que seja 100% perfeito, capaz de detectar tudo E por que que os exames são diferentes? Assiste meu vídeo falando sobre as mamas densas Porque as mamas são diferentes A sua mama não é igual a minha, que não é igual da outra pessoa Então tem mamas que tem mais glândulas, tem mamas que tem mais gordura Então tem mamas que vão ser melhor examinadas na mamografia E tem mamas que por características das próprias mamas serão melhor examinadas na ultrassonografia Isso tem uma divisão um pouco mais fácil Normalmente abaixo dos 40 anos não precisa usar mamografia Normalmente, mas há casos, principalmente se for envolvido alto risco de câncer de mama Que pode ser sim utilizada Mas vamos dizer assim, no geral, a mama mais jovem é uma mama melhor examinada pelo ultrassom Por quê? Porque ela é densa, lembra que eu expliquei pra vocês? Ela tem muita glândula E a mama mais velha, mais madura, ela é melhor examinada pela mamografia Mas isso, gente, é muito bonito no papel Mas como que é a realidade? Ah, eu tenho 41 anos, então ontem minha mama era densa e hoje minha mama não é mais densa Não é assim que funciona Quando a gente faz 40 anos, a gente não se transforma do dia pra noite Nós vamos sofrendo essas mudanças na mama lentamente Então existe uma longa fase na nossa vida onde a nossa mama não tá nem lá nem cá Então não é uma mama muito densa e também não é uma mama muito adiposa Nesse período, o que a gente faz muito é a associação A gente faz a mamografia mais o ultrassom Por quê? Que é pra gente tentar chegar o mais perto possível do 100% de detecção dos nódulos e dos tumores, tá bom? Então, são duas coisas diferentes que somadas dão uma qualidade maior E é isso que nós vamos buscar Sempre o melhor, o máximo da qualidade E não se esqueça, quando você for fazer a sua ultrassonografia da mama Se você já tem mais de 40 anos ou você já fez mamografia Leve a sua última mamografia Porque é importante pro médico do ultrassom olhar essa mamografia Porque essa mamografia é como se fosse um mapa geral E ele vai nos dar uma visão de onde a gente deve dar mais ênfase durante a busca do exame Então, minhas lindas, não tem melhor Tem mais que 40 anos? Sim, você precisa de uma mamografia Tem menos de 40 anos? Pode ser que você não precise de uma mamografia que uma ultrassom seja totalmente suficiente Mas na dúvida, se o seu médico achar melhor, ele vai pedir as duas coisas acima dos 40, tá bom? E eu vou encontrar vocês lá pra fazer ultrassom na minha clínica Vai ser um grande prazer Leva e fala que você viu o vídeo Deixa suas dúvidas aqui no canal Porque eu sei que vocês tem bastante dúvida Bastante perguntas e eu tô aqui pra te ajudar